O que está mais quieto é um pouco mais alto, mas a gente não sabe que é um pouco mais alto quando a gente passa uma subida significativa, mas a gente tem a atenção para a gente não fazer. E apesar de que o corpo policial está quieto, a gente está quieta, a gente está quieta, a gente tem mais que voltar e seguir a curva. Eu pensei que a gente decidiu que vai um pouco mais agressivo é parte de prevenção. Nós temos uma colega que está perto, tanto a polícia do barrio, nós temos até uma colega de patrulha que está perto. Nós temos uma boa iniciativa, uma colega de jovem. Quando a gente está acercando a casa e o barrio, porque o barrio não é novo, ainda não tem paliluz, etc. Não é safe. Nós temos uma colega de ladrões na casa. Nós temos uma colega de diferentes informações, de maneira como a gente tem que prevenir a traga no pavimento. Nós temos uma colega de inglês, onde a gente gosta de falar inglês. Nós temos uma colega de ladrões na casa, policia do barrio, ladrões de autos, etc. E diferentes outros temas não é mais. E isso aqui não está entregado gratuito, não está entregado a gente. Mas tem que, segundo a gente ajuda a educar a nossa comunidade, porque a gente tem que medir a gente para proteger a gente, então é mais difícil para ser criminoso. E uma vez que a gente toma lugar, nós temos que fazer parte repressiva, ligar a gente e entregar a gente no Ministério Público, ou tem que fazer parte de juiz, etc. Então, isso aqui é uma outra fase de investigação, que não está parte de ela. E, por exemplo, a gente sabe que, uma vez que a gente olha o assunto de maneira, então, a gente começa a olhar o quão importante é para prevenir. Esse é um hobby, um hobby importante. Porque para a gente, na verdade, tem que ver a gente não tem que comentar que a gente não tem que pagar a gente, mas não tem que pagar a gente, mas não tem que pagar o castigo que, segundo a gente, a gente pensa que não merece. Mas isso é uma coisa importante para a gente. Uma vez que o crime não toma lugar, tem que ver a gente, por exemplo, o resultado de um daño. Por exemplo, o último momento de um atraco, onde dois trabalhadores vão golpear. Então, para a gente, isso é uma coisa mais importante. é um fator humano para a vítima, que é o mais importante. E, por exemplo, é importante, para virar a dona no negócio, dona de casa também, e invertir um bom sistema de prevenção. Então, se você puder nos acompanhar com o Brasil, você não tem para ajudar. O serviço de corpólicia está completamente gratis. Nós temos hobby e informação, nós temos cursos que nós podemos dar. Até a dona de negócio, nós estamos a encorajar para tomar contato com nós, assim que nós podemos organizar cursos, nós podemos fazer um survey de negócio, e se é o que está passando para tomar, o negócio está mais seguro. e se você puder ficar no coração.